E a festa de ontem, tá lembrada? Pô, foi legal pra caramba. Tipo, por mim só tinha aqui. Bom, na minha opinião, acho que eles não curtiram muita gente. Não tô nem aí. Você viu aquele garoto? Que garoto? Pô, tu não tá lembrada não? Dava em cima de geral, a roupa tava... Mas calma, ele tava no camarote? Tava nada. Tava no meio de geral mesmo. Ele chapou muito, foi até carregado. Acredita? Quase que eu não fui. Minha mãe tinha me botado de castigo. Imagina se eu perco isso. Ele tava bebendo um bagulho verde, estranho. Deu até mole pro DJ. Aliás, aquele DJ, vou te dizer. Como? Mó gatinho. Estranhão ele. Não, peraí. É aquele ali, cara. Aquele ali o quê? É aquele, o bêbado. Tá chapado até agora. Quem, o Felipe? Ué, tu conhece? Cara, é meu namorado.